A palavra de Deus no livro de Mateus capítulo 8 versículo 23 a seguir conta-nos uma história de que Jesus quando andava com seus discípulos entrando no barco para passar para outra margem do mar a Bíblia nos diz que levantou-se uma grande tempestade a ponto das ondas cobrir o barco e os discípulos encontravam-se em dificuldades, em aperto, em aflição no momento em que eles estavam na angústia e no desespero eles lembraram de que havia entrado naquele barco ao lado do Senhor Jesus despertaram o próprio Cristo em que estava dormindo e quando eles despertaram a Jesus Jesus olhando para a tempestade, olhando para o mar ele de repente estende a sua voz e diz acalma-te vento, aquieta-te mar e segundo a palavra de Deus, houve grande bonança naquele lugar isso mostra o poder que há na palavra de Deus e quando ali os homens viram o grande milagre o vento acalmando, o mar se acalmando eles ficaram atemorizados e diziam uns para os outros quem é este que até o vento e o mar lhe obedece o que significa isso? significa que o homem às vezes não entende, não compreende e não reconhece o tamanho do poder que há na pessoa de Cristo mas aqui nós podemos entender que quando o seu Criador determina, o Criado tem que obedecer e a gente olha para o vento e o mar com a sua braveza quando ele ouve a voz do seu Criador o mar se aquieta, o vento se acalma e houve bonança naquele lugar entendemos que na nossa vida podemos passar por momentos difíceis, de angústia, de aflições mas quando nós entendemos que tem um que acalma todas as tempestades, acalma todas as dificuldades que é o próprio Cristo nós clamamos a Ele e esperamos na providência divina Deus está no comando de todas as coisas Deus está perto de você só precisa você parar e pensar o meu Senhor vai me ajudar nesta luta, nesta batalha e o Senhor te ajuda, o Senhor estende a sua mão para ajudar na hora da sua necessidade Deus está no controle de todas as coisas e Ele faz com que acalme-se a tempestade e venha causar uma grande bonança na sua vida Deus continue abençoando você acredite que Deus tem uma palavra na hora certa para o seu coração, para abençoar e com certeza você será participante da bênção de Deus